...uma loja de roupas no Jardim Vitória, em Cambé, hein? Deixaram pra trás. Ai, 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 uma dor de cabeça enorme pros donos. Já não tá fácil pro comerciante nesse momento de pandemia, né? Todo mundo vem aí de um período de fechamento, todo mundo vem se superando aí pra manter o negócio funcionando. E aí, de repente, vem comigo aqui! As câmeras mostram o cidadão que levou um montrão de roupa, Laís. E a gente sabe que roupa, ainda mais roupa feminina, é um negócio caro, né, Laís Cardoso? É sim, Juliano. E tem um detalhe nessa história, que esse empresário, ele abriu a loja há apenas quatro meses. Então, com certeza, é uma pessoa bastante, né, determinada, em plena pandemia, querendo trabalhar. Só que aí alguém acorda cedo e vai pra lá fazer o quê? Roubar. Por volta aí das 4h50 da manhã, quase 5, né, Esses dois homens chegaram no Gol G3, chegaram na loja, quebraram uma das vidraças, entraram e acabaram levando os produtos ali, todas as mercadorias. Agora, como temos, né, essas imagens das câmeras de segurança, é essa a esperança do comerciante e também da polícia pra localizar essa dupla aí que acorda cedo pra roubar, viu, Juliano? Então, é o seguinte, quem tá acompanhando aí o Balanço Geral vai perceber que eles chegaram ali no veículo, também ficaram disfarçando ali na frente da loja, um de boné, camiseta, calça jeans, eles ficam ali e depois acabaram entrando. Agora, então, quem tá acompanhando aí o programa pode fazer uma denúncia anônima, até pra eles pararem de cometer esse tipo de crime, seja em Cambéia, né, Juliano, ou em Londrina, ou em toda a região, porque a gente sabe, né, que usando o veículo, eles acabam fazendo esses assaltos em vários locais. Então, fica aí essa resposta pro comerciante, né, que tá divulgando essas imagens, e você de casa pode ajudar. Com toda a certeza, Laís, vamos esperar que alguém faça uma denúncia. E outra coisa, né, Laís, se aparecer com blusinha que custa, por exemplo, essa que você tá usando, custa quanto? Olha, eu nem lembro, viu, Juliano, porque essa daqui já faz um tempinho. Mas o quê? Custa um... Ah, deve custar... 80, 90 reais? É, por aí. Se alguém aparecer vendendo uma blusinha que você tá acostumado a ver na loja, custa 80, 90 reais, por vintão, não tem coisa errada, né, gente? Não tem ninguém que consegue fazer um preço milagroso assim. Então, se aparecerem aí, outra coisa, né, se forem na sua loja te vendendo, olha, eu tenho esse lote de roupas aqui, eu quero vender de uma vez, desconfie, não seja cúmplice desse crime, espera o cidadão sair na calçada e, ó, liga um 90 pra polícia. Já, já você volta, Laís!